Difundir a capoeira angola, este foi o objetivo da oficina realizada no CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados. Também chamada de capoeira mãe, o jogo de angola é a origem da capoeira. É a modalidade de capoeira que mais se aproxima daquela que seria a capoeira dos escravos. A capoeira angola é muito manhosa e precisa saber jogar para entrar numa roda. Cheia de preceitos e regras a serem seguidas, chega a parecer mais uma cerimônia ritualística do que com um jogo ou uma luta. Temos a capoeira de angola, a capoeira regional de bimba e uma simplesmente denominada capoeira, que é quando os mestres não invocam essa responsabilidade de estar trazendo esses dois segmentos, angola e regional. Então geralmente é uma capoeira mista, uma capoeira contemporânea. E a capoeira angola é a capoeira tradição, é aquela capoeira que foi construída pela ancestralidade dela, pela nossa história, pela história do nosso país, pela história da comunidade negra. Então esse processo foi construindo a capoeira, que em um determinado momento foi denominada como capoeira de angola, para representar essa ancestralidade, porque os mestres antigos acreditavam que ela tinha vindo de Angola com os escravos vindo de lá, trazido para cá. Então por isso a denominação Angola. Mas hoje os historiadores já comprovaram que capoeira é só no Brasil. Então alguns falam que ela nasceu no Brasil, mas ela é descendente dos africanos. A oficina contou com a presença de dois grandes mestres. Francisco Tomé de Santos Filho, o mestre bigo, é baiano e atualmente mora em São Paulo. Ele veio a Barretos para ajudar a manter esta tradição viva. Mestre Meinha é padrinho do mestre Cláudio e também esteve em Barretos para a oficina. A capoeira angola rege em uma filosofia em respeito aos mestres mais velhos. Nem tudo que a gente vê na internet é verdade, que a essência é você estar do lado do mestre mais velho. E ouvir a palavra dele, mesmo que faltou-lhe um estudo ou algo assim, mesmo que ele seja estudado, o importante é a gente ouvir a palavra do mestre, a história do mestre. Mestre, porque hoje a gente procura, a gente tem os meios de comunicação que a gente acha tudo fácil, né? Mas nada melhor de você estar junto a um mestre bigo, que é formado de um pastinho, o mestre João Grande, e entre outros mestres, acho que isso é o mais importante, né? E a gente aprende muito. Eu como mestre de capoeira, que estou há 50 anos na capoeira, né? Já, eu ainda estou aprendendo. Então, cada momento que eu sento do lado de um mestre desse, para mim, é de grande importância. Interessados em praticar a capoeira angola, podem procurar o céu às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas e 30 minutos. Menores devem comparecer acompanhados por um responsável.